Em vez de jogar badminton com outra pessoa, imagine-se como seria jogar com um robô. No Centro de Tecnologia Mecatrónica de Flandre, na Bélgica, foi construído um robô capaz de o fazer. O sistema de visão abrange dois ângulos e, uma vez estimada a posição da pena, o software estabelece uma previsão, enquanto um sistema de interseção bate no ponto certo previsto. Decidimos construir um robô de badminton para demonstrar as novas tecnologias que estamos a desenvolver. Optámos por um robô badminton porque pensámos que seria uma demonstração convincente, que chamaria a atenção. Não existia antes, é o primeiro que estamos a construir agora e toda a gente pode jogar contra ele. O robô pode interceptar a pena a velocidades de mais de 400 km por hora, com um tempo de resposta de apenas uma fração de segundo. Este robô também serve para testar uma aplicação projetada para otimizar a eficiência energética. Graças a este sistema, o consumo energético do robô foi reduzido em 50%. Graças a este sistema, o consumo energético do robô foi reduzido em 50%. Graças a este sistema, o consumo energético do robô foi reduzido em 50%.